Você vai precisar do RG, CPEP, e é interessante também um comprovante de residência, para mostrar que você reside no município. Pode falar um pouquinho para a gente sobre as etapas e como vai funcionar a escolha da rainha? Esse ano a gente fez um formato diferente do ano passado. O ano passado eu não estava à frente, esse ano eu estou à frente, juntamente com as outras secretarias. E a gente quis abrilhantar mais, crescer mais o nosso evento, e aí a gente estipulou mais algumas etapas. Esse ano vai ter a etapa de mídia, que vai ser postada, foto, engajamento de rede social. Temos também a venda de rifas em prol da Casa Abrigo, que são uma das. E aí o evento vai acontecer no dia 27 do set, que vai ser uma pré-seleção. Ali serão selecionadas 10 meninas, que a final será feita na arena do rodeio. Então a gente vai contar com toda a estrutura do rodeio, então vai ser um evento lindo. E eu tenho certeza que vai ser incrível. E qual é a idade permitida? O ano passado era de 16 a 30. Esse ano a gente colocou de 16 a 35, porque tem outras mulheres que têm vontade de participar e vai poder realizar esse sonho. Existem também algumas condições para ser eleita. Sim, não pode ser a rainha do ano passado, é residir no município e não estar grávida, é uma das. Então vamos fazer o convite para todas as meninas que têm interesse em participar. Sim, olha, você que sempre sonhou em ser rainha ou de usar uma roupa de calguer, que vai ser incrível, vem aqui se inscrever com a gente aqui na Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura a partir de quarta-feira. Então, quanto mais meninas melhores e só elevar mais o patamar do evento. Lembrando também que haverá ensaios e disponibilidade das roupas. Sim, não tem custo nenhum, não tem custeio nenhum, tá? Vai ter dois desfiles, um vai ser com uma camiseta do evento oficial que nós vamos ceder, e outra vai ser uma roupa caltra que a menina tem. Se a menina já vive nesse mundo de rodeio, ela já vai ter essa roupa, não vai ter gasto nenhum. A gente só não vai arcar com o custo de cabelo, maquiagem, essas coisas, aí vão ficar por conta de cada candidato. E a roupa de calguer, que é para as dez que vão se classificar para o evento no rodeio no dia 15 do 8, também vai ser tudo por nossa conta, bota, chapéu, tudo. Existem também as premiações para as candidatas escolhidas. Em primeiro lugar, R$ 3.000, em segundo lugar, R$ 1.000 e em terceiro e quarto, R$ 500, cada um.